E aí família Locklândia, vamos ajudar o canal a chegar a um milhão de inscritos? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho aqui embaixo e depois clique no sininho. Isso vai ajudar pra caramba. E também não se esqueça de sempre deixar aquela voadora no like. Falou! E aí galera do canal do YouTube, aqui quem fala é o Lock e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui pro meu canal de mais episódios da nossa série maravilhosa, incrível de Pokémon Generation. Então se você já ama, já vai deixando a voadora no like. Se inscreve no canal, talvez você botou vermelho, clica muito nele, clica no sininho pra receber as notificações de vídeo novo. E se você ama a série de Pokémon, comenta um aqui embaixo. Comenta agora. Enfim, eu estou aqui com o meu treinador, Donatello. E aí Locklândia, beleza? É Donatello, olha só Donatello. Eu tô em procura de Pokémons pra batalhar contra o ginásio de água. Então eu também estou, porque eu tenho um Victor Belt. Mano, né, assim que fala, é Victor Belt, não tem o Belt. Mas é que eu falo Tito com tudo. Cabrate, Zangate, Lucarite. Ah, entendi. Você quer pau? Ô, não, tá louco? Doni? Não, 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 não. Doni? Não, não quero brigar. Doni, eu vi um Lucario, vocês viram também? Eu vi um Lucario. Ué, eu tenho um Lucario. Você tá me copiando, hein, Donatello. Na verdade, foi você que me deu ele, meu, que me deu meu Block. Foi eu que te dei? Sim. Nossa, o Lock é velhote, gente. Por que eu te dei esse Lucario? Pera aí. Porque você perdeu numa batalha, quando meus Zanguzzi matavam todo mundo. Ah, é verdade, eu tenho dois Lucarios, é verdade. Eu tinha dois Lucarios, porque bugou. Enfim, eu não lembrava disso. Bom, gente, eu peguei esse Pokémon aqui, que é o Grovile. Na verdade, eu peguei o Trickle, né? Só que aí vocês pediram muito pra eu dar uma evoluída nele. Dei uma alpadinha, tá no level 25. O que foi? Ele parece um Largar. Mas ele é top, hein, mano? Ele vai virar o Septyle e talvez a gente pode ir atrás da Mega Evolução dele. Que é o Mega Septyle. Não sei, seria uma boa, hein? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Enfim, eu também peguei esse Ryoshu de Alola, que foi o que a gente fez no último episódio. Então, se você não sabe como fazer um Ryoshu de Alola, entra no meu canal e assiste o último episódio dessa série que ficou incrível. Que a gente foi lá no Bioma de Gelo, que é uma pedra que só spawna no Bioma de Gelo. E aí a gente conseguiu colocar o Pikachu lá e evoluir pro Ryoshu de Alola. E aí você tá me perguntando, mas por que, Loki? Simples, porque no próximo ginásio vai ser ginásio de água. E o Ryoshu é elétrico. O elétrico é bom contra a água. E também ele é psíquico. Então, se eu achar o Move Healer que tá ali na frente, eu vou conseguir colocar ataques de psíquico dele. Então, ele vai ser muito poderoso. Ele vai ser muito poderoso. Vem, Donata. Vem dormir, Apidão. Caraca, ele é muito forte mesmo, hein? É, mano. Ele é zica do bagulho. Mas o que eu quero fazer é o seguinte. Eu não sei se vocês já repararam, mas lá embaixo tem um Eevee. Então, eu tenho esse Eevee aqui. E vocês estavam comentando muito pra qual Pokémon evoluir. Assim, porque tem o Espeon, tem o Umbreon, que é muito da hora. Tem o Vaporeon, o Joutium. E o que mais que tem? Qual é o outro? Eu não faço ideia. Você tem esses? Não tem? Não, mano. O Flareon. Não falei do Flareon. Você falou assim? Flareon? Falei Flareon, Espeon, Umbreon, Joutium. E Joutium. E Vaporeon. É tudo on. Então, eu pensei assim. Olha, o Umbreon é o meu Pokémon preferido, mas ele não vai ser tão importante agora contra o Ginásio de Água. Então, eu acho que eu vou fazer ou o Vaporeon ou o Joutium. Só que eu tô meio que me na dúvida. Comenta aqui embaixo agora. Qual que você acha melhor? Qual é o seu preferido? O meu preferido, gente, é o Umbreon e o Vaporeon. São os dois que eu mais gosto. O Vaporeon de Água também é muito legal. Então, você matou a Otis, mano. Coitadinha dela. Não, ela tava me encarando, Lói. Ela tava me encarando. Então, já comenta aqui, velho. Qual que você acha melhor, Danatello? Qual que você acha que eu devo pegar? Eu acho que o Vaporeon é muito massa, hein? Você acha que o Vaporeon é muito massa? Olha, tem um Blue Easel aqui, velho. Ele é poderoso. Olha, eu vou matar ele. Não, não, não. Não captura. Sério, ele é poderoso mesmo. Ou, aqui que tava aquele velho André Movheeler. Ele não tava aqui, ele. Então, ele tava lá na floresta. Pra lá, né? Eu acho que era na meia daquela floresta ali. Bom, eu quero procurar aquele cara. Porque o meu Raichu tem como ter Psyche, velho. E Psyche é um ataque muito top. Muito, mas muito top. É o ataque que eu tenho no meu Mewtwo, velho. Não, mentira. Que não tem como você pegar Psyche. Tem, mano. O que eu tô falando? Esse Raichu de Alola é apelão pra caramba. Nossa, muito bom. Ah, tá aqui. Achei, 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 achei. Boa, boa. Tá, eu venho aqui no meu Raichu. Bom, eu não tenho como aprender Psyche. Eu vou tirar o Fenty. Beleza. Eu tenho pouco ataque pra esse Raichu. Tem só o Thundershock, que eu posso colocar no lugar do Teoship. Eu vou tirar esses ataques normais. E qual é o outro ataque bom? Thunderbolt? Vou colocar o Thunderbolt no lugar do Play Nice. Pronto, mano. Agora, olha o meu Raichu como é que tá, velho. Meu Raichu tá zica do bagulho. Vem batalhar. Ah, joga um Pokémon level 27, só pra gente sentir o meu poder do meu Raichu. Meu Pokémon mais baixo é o Likarow, que é o mais forte. Ah, tudo bem. Vamos ver se o meu Psyche vai ser efetivo. Vai, Psyche. Na verdade não vai, né? Na verdade não vai ser nem um pouco, vamos ver. Ixi! Psyche? Nossa, muito poderoso, hein, mano? Meu Raichu... Nossa, mas aí contra o Cadáver não vai fazer nada. Um ataque de choque. Vamos ver um ataque de choque pra ver se vai dar um... É, não deu nada. É. Um Cadáver. Aí eu boto o Mewtwo, né? Tipo assim, aí eu já meto o Mewtwo e já... Já regasco. É, aí você tá brincando, né? Aí já regasco, que o Zangado já vai tomar já um só. Ah, eu esqueci que tem Psyche. Aí já já o Zangado já tomou já muito, já. Aí vem o Lucarão, vem o Lucarão, então já dá logo um Psyche na cabeça dele. Nossa, é muito roubado, cara. Aí já foi o Lucar, já foi o Lucar. Vamos ver qual que ele vai botar agora. Hum... Ah, aquele Pokémon Subway. Seiba. Então vai, então. Já manda um Psyche na cara. Eu acho que o Psyche não vai ser tão bom contra ele. Não vai, não. É verdade, hein? Mas é que tá, mano. Eu tenho até que lutador também, porque esse meu Mewtwo é completo. Então, mas o Sable, ele é de fantasma, meu amigo. Ah, é? Eu pensei que ele era Dark só. Não, ele é Dark, fantasma e psíquico. Aí complicou o meu negócio, mas eu tenho o Clebinho. O Clebinho tá sempre aqui pra todo mundo, porque ele é um matador de lendário. Vai, Clebinho. É, eu acho que não, hein? Mano, Hidropump. Nossa, esse Pokémon é chato, hein, velho? Esse aqui é o novo zangado. Se deixa, hein, mano. Pior que eu tô sem meus Pokémons aqui, velho. Vai perder ele tão facinho. É, eu só tô com o Mewtwo, mas o Mewtwo você não mata, esse que é o bagulho. O que que você falou? Não mata, não, porque eu tenho esse poder aqui, ó. Recover. Não, mas você vai ter que deixar, né? Senão a gente vai ficar infinitamente aqui. Bom, então, deixa eu tentar esse aqui, esse aqui não vai mesmo. Não, eu tenho que deixar nada, eu sou competitivo, Donatello. É verdade, gente, o Loki... Você não tem que deixar nada, eu quero ganhar isso aqui, velho. Eu quero ganhar. Comenta aqui embaixo, quem você acha que vai ganhar? Donatello ou eu? Loki, é óbvio que é eu, eu tenho mais três ainda, Pokémon. Mais três fracos ainda. Não, eu tenho um forte aqui, um carta na manga. Ih, carta na manga? Exatamente, velho. Ah, mano, esse bicho é muito chato, não tem como dar dano nele, velho. Não tem como, mano, eu vou perder, porque meu rico vai acabar, o maior acaba. É, e o problema... Achei um... O louco? Esse ataque dá muito dano? O louco? Caraca, velho, dá muito dano. Achei o counter do Mewtwo, gente. Meu Deus. É, eu perdi, mano, não tem nem mais chance. Adorei. Tem até que ter ataque psíquico. Nossa, velho, eu tenho agora só o Eeveezinho, coitado. Deve 11. Ah, é porque eu tô sem meus Pokémons, né? Mas se eu tivesse com meus Pokémons totais, né? Porque eu só tô com o meu Chew e o Clebinho. Nossa, se eu pego o meu Infernail e vem... Nossa, mano, Infernail e não. O... O Incinorato. O Incinorato nem dá chance, velho. Ah, eu duvido. Só o Sableye já ia matar ele. Ah, é? Então vamos, então. Vem cá. Ah, eu quero ver, então. Quero ver, então. Eu quero ver. Bom, ó. Eu quero, eu tô pensando, Donatello, já ir atrás de um Vaporeon, sabe? Um Vaporeon seria interessante. E o Vaporeon pra gente pegar, a gente precisa do... Deixa eu colocar aqui, que a gente vai precisar da Waterstone, que é tipo... É uma pedra da água. Que é essa aqui, ó. Waterstone, que a gente já consegue evoluir o meu Eevee diretamente para um Vaporeon. A gente precisa achar esse minério aqui, que é um Waterstone Ori. Que aí, ó, pra você fazer essa pedra aqui, você precisa de vários Shards. Então, praticamente, eu tenho que achar nove minérios desses pra fazer uma pedra da água. E eu tava pensando em pegar duas, porque tem o meu Pokémon também, o Clebinho. Que eu posso evoluir ele com pedra, pra ele evoluir pra um Polio Reel. Na verdade, não. Polio Reg. Polio Reg. Que é tipo... Polio Reel. Ele fica evoluindo. Polio Reg. Hã? Enquanto eu tava voltando aqui pra casa... Polio Reg, não. Polio Rot. Polio Reg é a primeira evolução dele. É, Polio Rot, isso. Hum, entendi. E é muito forte, inclusive. Mas eu tava voltando aqui pra casa, eu acabei de encontrar um Pokémon muito massa, você vai ver. Qual? Eu acabei pegando ele aqui, eu não vou falar agora, peraí. Ah, você tá de surpresinha, né? Surpresito. Tá bom, Donatello, eu peguei meu time. Cadê? Calma aí, rapidito. Peguei meu time. Cadê? Deixa eu ver qual que é o teu time, vai. Olha o novo membro, olha o novo membro da equipe. Vou começar com meu raiocho de Alola, vai lá. Calma aí, deixa eu só mostrar meu novo membro. Vai logo, Donatello. Pra aí, o que? Tá bom, mostra na batalha. Tá, então vamos. Vai. Vai. Você é boas, o novo membro? Não, não é isso, né? Tá, o problema é que esse Pokémon... Deixa eu tirar o Notonatista, senão não dá pra ver. Tá, deixa eu colocar outro Pokémon, velho. Qual Pokémon pode ser efetivo? Bom, pior que eu não tenho Pokémon efetivo contra ele, né, mano? Talvez o Robson? Não sei. Não, acho que o Robson também não é páreo pra mim, não. Ixi, já tomou um pauzinho do Robson, hein? Eita. Ixi, já foi. Já foi pro saco. Ixi, zangadão. É, o Robson ficou muito forte. Zangadão. Zangadão já me levou pro colchão. Vamos já mandar um Psyche aí, já. Já manda aquele Psyche calorado, né não? Ixi. Já foi pro saco. Mas esse Pokémon é da hora, é um Pokémon de G ali, hein, velho? Você viu que massa? Eu curti, hein, mano? Falar pra tu que eu curti. Nossa, o Tocadabra tá mais fraco do que... Do que o Mr. Mime da mãe do Ash. Vai. Boa. Já vai mandando o Psyche já, já leva todo. Ah, não dá, cara. Ih, já levei só o seu counter. Levanta o counter dele, já era. Gente, já era. Se eu levo o counter dele, que é o Sable... Sable é? Como é o nome daquele bicho? É, Sable. Você tem dois, zangado? Não, só tem um só. Ah, então, Donatello. Eu acho que você perdeu somente para um Pokémon. E você nem viu minha nova aquisição que eu capturei no último episódio, olha. O Empolho. Eita, pega. É, meu amigo. É bonitão, velho. Olha, ele tá louco por que iria brigar comigo? É, ele é zica do baile. Mas, ó. Esse... Ô, Locke. Hum. Esse Pokémon combina comigo. Ele não parece um ninja? Também sou ninja. Ah, Donatello, assim... É, tipo assim, ele não combina nada contigo. Eu peguei ele, ô, Donatello, que ele é um Pokémon de água e de Pokémon de ferro. E ele é um Pokémon muito legal, que eu gostava muito dele no Pokémon Purr, que eu tinha a fitinha, né, do jogo. E o meu Pokémon inicial foi o Pimplup, que evolui depois pra ele futuramente. E ele é muito da hora, mano. Ele é bonitão. Ele é todo engomadinho, né? Só que ele é poderoso. Hum, muito bonito. Tá, vamos lá, Donatello. Vamos achar um bioma de água pra gente tentar achar esses cristais, pra gente conseguir fazer a Pedra de Evolução, pra gente evoluir o meu Eevee para o Vaporeon, que vai ser muito bom contra o ginásio de água. Eu pensei também no Jouter, mas entre o Jouter e o Vaporeon, eu prefiro o Vaporeon. O Jouter elétrico vai dar um counter maior, mas eu acho que o Pokémon de água tem mais benefícios futuramente. Pokémon elétrico, eu sinceramente acho um pouco fraco, assim, muito fraco. É, não tem tanto pra cautelar, né? Exatamente, exatamente, não tem tanto pra cautelar. São poucos Pokémons que cautelam, tipo água, mas eu não gosto muito do tipo elétrico. Mas vamos lá, vamos tentar achar o Vaporeon, na verdade, a Pedra de Evolução. Bom, família, já estamos aqui perto de uma praia, olha só, um lugarzão, ó. Oh, aqui é bom até pra achar Pokémon de pedra, né, Donatello? Olha ali, tem um Sand Slash aqui, olha que da hora, velho. É um Pokémon que eu acho muito bonito a aparência dele. Olha aqui, ele tem também uma espinha. Ele é muito lindo, pra falar a verdade, eu gosto muito dele. Ele é aquele porquinho espinho, você vai capturar ele? Vou, porque eu gosto dele. É mais pra eu gostar mesmo do que ele ia ser bom. Nossa, ele é nível 26, hein, tem que tomar cuidado. Não, tem que tomar cuidado pra não matar ele, né, velho? Isso, por isso mesmo. Ah, tá, porque eu pensei que você tava falando que eu era fraco. É, não, você também é fraco, mas toma cuidado. Eu pensei que você tava assim, toma cuidado que ele vai matar todos os seus Pokémons. Eu sei lá o que você tinha falado disso. Eu tô tentando usar o Raichu de Alola, mas eu não posso usar o Psyche, eu acho que o Psyche vai matar ele de primeira. Tenta dar um Psyche, vamos ver. Não, vai matar ele, não quero nem tentar, velho, eu tenho certeza. Vou tentar usar esse aqui, o Polioreal, mas o Polioreal é forte. Você tá doido? O Polioreal vai matar ele e o Hit, é o que eu falei. Ah, mas é porque, tipo, eu não tinha outro Pokémon fraco, velho, eu trouxe meus Pokémons fortes. Mas eu também, eu tava com medo de colocar outros Pokémons, porque o de fogo... É, podia ter colocado de fogo, fui burro. É, você foi bonito. É, fui burro demais. Olha que ótimo. É, é muito bom contra a Terra. Olha, um Mega Lucário. Tem um Mega Lucário. Dá pra não tentar pegar a Mega Evolução dele. Não, mas eu já tenho. Não, mas eu não tenho. É, provavelmente eu. Aí foi... A gente tá na missão da Pedra da Água, para de mudar de assunto. Não, vou atrás dele. Eu tô vendo uma visão horrível, velho, de um Diglett tentando nadar. Eu acho que não faz sentido. Olha, tem outros Pokémon legais ali também, de água. Aquele Pokémon Revolução do Poplio. Eu não sei qual é o nome dele. Aquela sereia ali, olha pra trás, Donatel, que você vai ver. Calma aí que eu tô em batalha, meu amigo. Ah, do teu lado, assim, quando tu terminar a batalha, tu olha pra frente ali, ó. Tem aquele Pokémon sereia ali, que é um Pokémon, acho que combina contigo, é um Pokémon meio de mulher. Bom, ó, eu preciso procurar os Mineris. Agora, como eu posso achar isso, eu não sei. Bom, eu acho que é aquilo ali, velho. Eu acho que não é tão difícil, não, Donatelo. Você acha que... Como assim? Eu já achei, pra falar a verdade. Já achei, já, pra falar a verdade. Tô pegando aqui já. Eu acho que é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo. O Waterstone e o Shard, é isso aqui. Boa. Não é tão difícil como eu achava, velho. Eu acho que é bem tranquilo de pegar. Ó, tem mais um aqui embaixo. Ai, eu vou morrer de... Não, 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 não. Eu não posso morrer, Donatelo. Morrer. Não, não... É Locke. É como assim, Locke? É, morrer de... Porque, tipo, eles ficam lá embaixo. A gente tinha que ter feito o Water Briefing. Ai, pilantra. Oi, tem um aqui perto aqui. Boa, boa, boa. Eu achei um sem querer aqui, batendo no Donatelo. Pra isso que serve, batendo os amigos. Bom... O quê? Eu tenho três, Donatelo. A gente precisa pegar... Eu quero pegar dezoito. Porque eu preciso fazer duas pedras. Uma pra evoluir o meu Eevee. E a outra pra evoluir o meu Poli Reel. Beleza? Beleza. Eu vou andar um pouquinho aqui pra cá e vou tentar achar, então, pra te ajudar. Já vai pegando, já. Eu tenho agora... Eu vou ter quatro agora, se eu não me engano. É, quatro Waters... Mano, o problema é esse, velho. O problema é que, tipo, a gente fica muito lá pra baixo. E eu fico sem ar. Caramba, tem muito aqui. Cuidado pra não ficar sem ar, mano. Sim, sim. Eu tô... Tô tendo muito cuidado aqui. Tô tentando achar. Deixa eu tentar achar. Não, aquilo ali eu acho que não é, não. Ô, tem muitos Pokémon aqui nadando, velho. Tem uns... Os Pokémons Manta, tá ligado? Os Pokémons Raia. Ó, tem esse Pokémon aqui também que é legal, mano. Imagina a gente contra um Lapras aqui? Olha, hein, velho. Dá pra montar no Lapras, será? Aqui no mod? O pessoal montava no Lapras. Achei mais um. O pessoal montava no Lapras, mas... Eu vi um pessoal falando que aquilo era meio que, tipo assim... Irreal, porque o Lapras não conseguia aguentar tanta gente dele, não. Então, aqui no mod dá pra montar? Não, não. Sim, uma pessoa, mas... Lembra da série do Pokémon? O Pokémon... Ele montava um monte de gente. Montava um monte de gente, mano. Era, tipo, geral em cima do Laprinhas, velho. Ele não era tão forte assim, não, mano. Aí montava ele, aí o Pikachu ficava na cabeça dele, aí... Aí o Ash lá e eles soltavam uns coito, os coito ficavam lá também. Ficava todo mundo em cima, tá ligado? Aham. Ô, Locke, eu já tô com nove aqui já. Ô, Donatello, tu deixou um charge caído aqui, eu acho. Acho que foi você. Como assim? Acabei de ver um Waterstone aqui no chão, boiando. Você passou pelo outro minério. O Donatello é cegueta demais, né, mano? Não, eu passei por cima. Eu achei assim, ah, o Locke tá vendo esses lugares aqui. Eu vou ir pro outro. Ah, beleza. Mas fácil você pegar, porque vai que eu não pegue. Locke, você tá morrendo. Eu já tô com nove já. Ai, eu vou morrer, vou morrer. Ah, eu vou morrer de novo. Meu Deus, gente. Pô, como é que você tá com nove já, velho? O Locke tem muito perto da costa. Mano, você tá bugado no chão aqui? Eu não. Eu detpei você, mas eu apareci no lugar que você não... Ah, você tá aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu já tenho seis. Me dá dois aí, você vai atrás dos outros aí, que eu vou já fazer uma pedra já com esse nove que eu tenho aqui. Beleza? Aí eu faço uma Waterstone. Ah, você já tem... Você tem sete. Eu te dei sete. Eu tenho sete. Sim, eu te dei dois. Beleza, beleza, beleza. Seja quantos mais? Mais dois? Eu preciso mais dois, é. Eu vou pegar aqui primeiro e evoluir meu Poli-Real. Vou evoluir meu Poli-Real, que eu quero ver muito como é que ele é. Vou pegar aqui a pedra da evolução. Não, 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 Poli-Real. Poli-Real, começa só a tomar dano no bloco. Já peguei um aqui já. Ó, evoluindo. O Clebinho está evoluindo. Vamos ver. Vamos ver. Eu queria... Como que evolui ele pro Poli-Tout? Que é aquele sapo verde, tá ligado? Eu não sei. Eu queria saber. É, tem um sapo verde poderoso. Deixa eu ver ele conquistar. Olha, mano. Ele não mudou nada. Só, tipo assim, tá com uma cara de mal. Ele só ficou com uma cara de bravo. Acho que combina pro teu time na tela, na verdade. Você quer me dar? Eu não, velho. Obrigado, Lodge. Mano, ele é o Clebinho, matador de lendário. Sai fora, meu irmão. Ah, mas você não tem o Mineirinho. Ó o Mineirinho. Quem é Mineirinho, mano? Esse daqui, ó. Cadê? Deixa eu ver o Mineirinho. Quero ver por que ele é Mineirinho. Porque ele tá no Mineirinho, né? Aham. Ai, meu Deus do céu. Que piada horrível. Bom, deixa eu... Mas eu confesso que eu ri. Bom, o Donatel, acho que você vai ter que me matar, velho. Vai, me mata aí. Isso, é a melhor coisa que eu quis. A série tudo quer dizer... Mata logo, mata logo. Antes que eu me arrependa. Eu preciso voltar pra casa porque eu esqueci... O Mula aqui esqueceu de trazer o Ivi, mas não tem problema. Bom, colocar o Ivi aqui agora. Sai da frente, Donatel. Ai, desculpa. Não me... O Nata tá bugado ali, ótimo. Bom, olha só. Ivisão, você tá preparado pra evoluir no Vaporium? Ele tá feliz. Ele tá curtindo a orelhinha. Vamos lá? Acredito. Pé da evolução. Deixa o like que você tá assistindo até agora. Aí, bro! E o Ivi está evoluindo. Joga pokebola. Joga pokebola. Joga pokebola. Como é que você quer jogar pokebola? Mano, ele... Que isso? Ele foi esticado. Donatel, ele virou... Ele foi esticadão, mano. Parece que um caminhão passou por cima dele. Aí voltou na mão. Nossa, que lindo, velho. Ele é muito bonito. Meu Vaporium, mano. Olha que bonito esse pokémon, velho. Só que tudo bem que tá fraco no level 11, né? Mas tudo bem. Tipo assim, eu vou correr atrás de melhorar ele. Eu preciso, na verdade, melhorar todos os meus pokémons que eu peguei pra lutar contra os ginais de água. Porque, por enquanto, a ideia tá boa, né? No papel, né? Porque meus pokémons... Tipo assim, né? Na realidade, tá tudo fraco, né? Eu esqueci de te mostrar um novo, olha só. Eu tinha pego esse aqui também pra evoluir pro Galade. Ah, pro Galade não. Pro Glalie. Esse aqui é o Verdict. É o pokémon do seu irmão, né? É da nova geração. Maneiro, velho. Ele é pokémon de gelo e pokémon o quê? Pokémon de gelo só. Deixa eu ver aqui. Ele é da hora, mano. Ele é um ursão de respeito. Me lembra, sabe o quê? A aparência do urso do Ursaring, sabe? Uma cara de mal. Combina contigo, Donatello. Você só tem pokémon com cara de mal. Tá vendo? Cadê? Joga tua equipe aí. Vamos ver. Calma aí. A equipe do Donatello é tudo cara de mal. Eu vou jogar a minha nova equipe aqui. A minha nova equipe, né? Que é a equipe que eu quero treinar pro ginásio de água. Se não, eu vou tomar um pau. Eu tenho que treinar. Tipo assim. Olha aqui fora. Olha aqui fora. Deixa eu só botar minhas pokébolas aqui que eu já dou uma olhada pra ver sua equipe. Cadê? Cadê? Mostra aí. Mostra aí. Esse aqui é a dupla infalível. Tem que upar o Link and Root. É, tem um pra ele, mano. Vai, vai. Basta aí os outros. O Lucario. Tem um pouquinho de cara de mal. É, o Lucario tem uma carinha de mal. Tipo, mas ele é mais ou menos mal, né? Ele não tá tão mal assim. É. Daí tem o Gigantesco. E tem o Alakazam. Que é meio misterioso. Caraca, o time do Donatello é o Tim. É o Tim mal. Agora o meu. Olha o meu. O meu faz aquele time de... Sabe aqueles garotinhos? Aqueles garotinhos que... Que gosta de frufru e pokémon. Big Pluff. Eu já tipo isso. Só que aí que tá. Eu só fico sério quando eu coloco o Mewtwo no papo. É, o Mewtwo já... Aí eu fico sério já. Quando eu boto o Mewtwozão, aí meu amigo de bagulho já fica louco. Nossa senhora. É o único pokémon que eu tenho cara de sério. Agora os outros, olha só. Aí o Chudialolo aparece um bichinho de peluça. O Vapor aparece peluça e todo mundo gosta. O Grovalho também, né? O Grovalho até que tem uma cara de mal. É, mais ou menos. Esse aqui nem tem cara de pokémon, pra falar a verdade. Tem uma cara de misterioso, né? E o Mewtwo e o Mewtwo, né? Que é bonitão. Mas enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo, eu falei. Tchau. Fui.